Sejam todos bem-vindos ao canal História Militar em Debate para mais uma entrevista. Hoje, o nosso convidado será Rodolfo Latterza. A entrevista será conduzida pelo professor Ricardo Cabral. Não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, compartilhar nossos vídeos, façam seu comentário e deixam seu like. É com você, Ricardo. Obrigado, Pedro. Bem, hoje temos o prazer de ter conosco e trazermos para um papo aqui Rodolfo Latterza, colaborador do site História Militar em Debate, comentando sobre a guerra da Ucrânia, mas não só sobre a guerra da Ucrânia, mas basicamente sobre a guerra da Ucrânia e trazendo sempre uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente do que nós vemos normalmente na mídia. Bem, apresento a vocês Rodolfo Latterza. Por favor, Rodolfo, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu grande amigo, professor Ricardo Cabral. Parabéns pelo trabalho. Um orgulho de compor a equipe do História Militar em Debate como um dos escritores. Cumprimento também o Pedro. Estamos aqui à disposição para essa parceria e essa convergência cada vez mais profícua para desenvolver esse site, esse portal e agora esse canal com conteúdo de cada vez mais qualidade. Muito obrigado pela oportunidade. Poxa, muito obrigado pelas palavras, Rodolfo. O Rodolfo tem sido um parceiro constante nosso, faz parte da equipe da História Militar em Debate. e para nós é uma grande honra ter um analista com tamanha profundidade como o Rodolfo. Bem, Rodolfo, mas que eu saiba, você não é dessa área, você é um pouco fora dessa área. Fale-nos um pouco da sua trajetória e como você chegou à História Militar. Bom, inicialmente, vamos começar realmente, eu sou formado em Direito, graduado em Direito, porém, a minha monografia de graduação foi sobre os fundamentos e desafios da guerra irregular, porque desde os 16 anos de idade eu já era autodidata de assuntos militares e fundamentalmente de História Militar e principalmente de tecnologia militar. Desde os 16 anos eu era autodidata com manejo e estudo sobre armas de fogo. E, consequentemente, depois que eu me formei, eu me tornei policial civil no Rio de Janeiro e fui para o Grupo de Operações Especiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais onde eu vi diversos cursos. Curso de tiro tático blindado, curso de progressão tática, o famoso COE, curso de operações especiais de quatro, cinco semanas, onde tive condições de ter uma vivência, uma vivência nessa experiência de combate urbano. Aí, posteriormente, após cinco anos de carreira, me tornei delegado de polícia, na qual me especializei em combate ao crime organizado. Paralelo a isso, adentrei também com estudos, através dos cursos que foram possibilitados, fundamentalmente na UFBI, cursos relacionados à guerra híbrida, curso também de análise de formações de redes criminais, e que me fez expandir minhas pesquisas, minha capacitação para a área de terrorismo. Paralelo a isso, sou pesquisador de conflitos armados, porque também sou graduado em História, há mais de dez anos, com ênfase em conflitos euroasiáticos. Porém, estudos relacionados à guerra simétrica, guerra irregular e terrorismo, eu estudo há quase 20 anos. Consequentemente, isso nos possibilitou ter todo um desenvolvimento de um campo de pesquisa, utilizar toda uma metodologia de pesquisa científica para esse tema, a qual a gente tem que sempre apresentar-se com muita humildade, porque você querer trazer certezas no âmbito das ciências militares e, fundamentalmente, da história militar, é muito perigoso, sem quando você não tem uma revisão crítica, e principalmente uma historiografia muito rigorosa. Para isso, através também de um curso que me foi feito, que me foi possibilitado, no FBI, nós fizemos um curso de Open Source Research, ou seja, que é uma técnica de investigação de fontes abertas através da web e através de pesquisas documentais, seja pesquisa exploratória, seja pesquisa quantitativa, qualitativa, enfim. Isso também nos possibilitou fazer uma checagem das nossas fontes para que pudéssemos desenvolver melhor nossas pesquisas, tendo em vista que, hoje em dia, há muitos vieses nas matérias, principalmente relacionadas a conflitos militares. Então, essa é a nossa trajetória. Atualmente, eu tenho 21 anos de carreira, sou também presidente da Associação Delegado de Polícia do Brasil, é um think tank focado na política de segurança pública nacional, e também atuamos focados em planejamento estratégico na área de segurança pública nacional, e também de inteligência. Então, essa é um pouco da nossa trajetória. Eu tenho mestrado em segurança pública, eu tenho sete pós-graduações, dentre as quais eu destaco em ciência política, em medicina legal e ciências forenses, eu também sou professor de medicina legal com foco em balística forense, o que me possibilitou também ter um maior aprofundamento nesse campo. Então, essa é um pouco da nossa contribuição, e eu tenho orgulho de ter sido convidado por você, Ricardo, para contribuir para a equipe do História Militar em Debate. Bom, agradeço. Vocês estão vendo que o Rodolfo é bastante qualificado, tá entendendo? Poxa, nós temos aqui os ensaios e as análises que nós publicamos, que fazemos em parceria, elas têm bastante, uma boa receptividade e uma boa repercussão, que é o mais importante. Então, vamos falar um pouco de guerra da Ucrânia. Rodolfo, uma das coisas que me chama a atenção com relação à guerra, é que nós verificamos que muitas das análises dos especialistas, elas ou são centradas na Ucrânia ou são centradas na Rússia. No caso da Rússia, muitas delas partem de princípios como as limitações dos russos, as falhas russas, e pouco se discute com relação aos méritos ucranianos. Isso, para mim, me incomoda, porque a guerra não é um batendo numa massa amorfa. Como diz Klausowicz, nós temos ação e reação a cada momento. Então, até que ponto essa, vamos dizer assim, essa ofensiva contra a ofensiva ucraniana, esse momento da guerra onde os ucranianos, após, vamos dizer assim, um mês e meio, dois meses de uma ofensiva onde recuperaram bastante território. Coloca aí, por favor, a imagem, Pedro. Vocês podem ver essa área azul, eles recuperando território. Após essa ofensiva, agora, ao que parece, a frente estabilizou. Mas o que fica é essa pergunta. Até que ponto essa recuperação de território é mérito dos ucranianos ou simplesmente falhas e limitações russas? Você podia analisar esse ponto para nós? A sua indagação, ela é pertinente, professor Ricardo, porque são pontos que nós temos discutido muito. Inclusive, os nossos ensaios têm focado justamente nesse rigor máximo, rigor máximo, perfeito, é impossível, diante da complexidade desse conflito, mas o rigor máximo em relação à metodologia buscada, com o máximo de objetividade e, principalmente, rigor factual. Por quê? Eu acho que os dois fatores se conjuram. Tanto as limitações e falhas de planejamento estratégico e tático operacional por parte das forças russas, quanto aos méritos das FAO, Forças Armadas Ucranianas. Importante destacar aqui, por exemplo, algo que explica muito é a razão do êxito dessas contra-ofensivas no eixo de Kharkiv-Ziun, que houve a partir de Balakli em setembro e que se consumou, agora em Kerson, com a retirada e evacuação das tropas russas, para a margem esquerda do rio Dnieper. Tive fundamentalmente uma habilidade de consciência situacional por parte das FAO, Forças Armadas Ucranianas, em explorar as lacunas das linhas de defesa russas em relação àquilo que, já desde abril, nós apontamos, que era um fator crítico em relação às apostas e análises estratégicas feitas pela Rússia em relação a esse conflito, que é o extremo baixo efetivo para manter linhas de defesa ao longo do perímetro operacional de cerca de 1.200 a 1.300 quilômetros de confronto. Então, consequentemente, se as Forças Armadas Ucranianas tivessem o mérito de explorar a consciência situacional e, fundamentalmente, usar sua superioridade numérica esmagadora e efetiva em eixos em que havia muitas grey zones, ou seja, zonas de ocupação cinzenta, zonas sem controle efetivo por parte das Forças Rússias em determinadas áreas, não teria havido contrafecivas rápidas, fulminantes, ligeiras, utilizando unidades de reconhecimento móvel prévio e precedidas de barragens de artilharia sistematizadas com empregos de obuses, muitos deles de 155mm providos pelo OTAN e com todo um sistema C4I de comando, controle, comunicações, computadores e inteligência provido pelo OTAN. Então, logicamente, há méritos das FAO explorando essas limitações por parte das Forças Rússias. São dois fatores que se complementam e que, de forma muito sintética, explicam esses avanços que ocorreram por parte das FAO a partir de setembro. Lembrando que, como tivemos até um debate, Ricardo, em junho, as Forças Armadas Ucranianas foram reconfiguradas e reconstruídas com um programa de treinamento intensivo na OTAN. Porque até junho, a ordem de batalha pré-guerra até 24 de fevereiro foi basicamente destruída. A ordem de batalha ucraniana foi sistematicamente destruída. E, consequentemente, tiveram o mérito de ter todo um planejamento estratégico de utilizar as sete ondas de mobilização que teve e buscar as melhores tropas que não haviam ainda sido destruídas, reagrupá-las, submetê-las a um treinamento intensivo e explorar as leis de defesa muito rarefeitas estabelecidas em determinados eixos por parte das Forças Russas. Lembrando que as Forças Russas têm um problema sério de coordenação porque não só fundamentalmente as suas formações regulares que ali estão em campo. Nós temos, além das formações regulares próprias das Forças Armadas Russas, como os paraquedistas, os petnantes, nós temos os combatentes locais, os próxios locais de Donetsk e Luhansk, os PMC Wagner, que são os empreiteiros militares que também operam de forma muito autônoma, e as unidades tchetienas que não são unidades das Forças Armadas Russas. As unidades tchetienas são vinculadas à Guarda Nacional, à Rosguarda Russa. Então, a coordenação dessa plede de unidades ficou muito complicada por parte das Forças Russas e, logicamente, as Forças Armadas ucranianas souberem explorar esse problema grave de coordenação. Então, em síntese, eu acho que esses dois fatores se complementam. Muito bem, Rodolfo. Poxa, a explicação bastante coincide com o que nós temos escrito e o que nós temos falado. Agora, assim, por exemplo, eles agora começaram os ucranianos a oitava mobilização deles. É como nós já até escrevemos sobre isso. Mas o que me deixa assim agora, o que eu queria a sua análise mais profunda é com relação ao papel da OTAN. Qual é o verdadeiro papel da OTAN nessa guerra? Nós vimos que ela desbalanceou, mas, ao que parece, não é só isso. qual o impacto do apoio da OTAN às forças armadas ucranianas e desse aparato da OTAN na guerra? A pergunta é pertinente porque ela não se resume apenas a um pacote militar com provisão de armas. São cerca, só nos Estados Unidos, de 21,8 bilhões em armas. Armas de inúmeras modalidades, sistemas antitanque, MLRS, ou seja, sistemas múltiplos de lançamento de foguetes, obuses, revocados, obuses autopropulsados, munições, etc. Fundamentalmente, a reestruturação do sistema de comando e controle por parte da OTAN junto com a ASFAO, essa sinergia foi fundamental para a obtenção de consciência situacional e o emprego maciço de ELINT, ou seja, sistema de inteligência e sinais com emprego de guerra eletrônica, reconhecimento, detecção de alvos e monitoramento e vigilância em tempo real das forças russas em campo de batalha no teatro de operações. Esse incremento qualitativo provido pelo OTAN foi decisivo. Foi decisivo e justamente até explicou o porquê que a defesa aérea ucraniana ela demorou para ser majoritariamente destruída e o porquê que as forças russas, a VKS, as forças aérea espaciais russas, só detiveram uma superioridade aérea diária e não uma supremacia diária. Escrevemos, inclusive, isso num ensaio no História Militária em debate. Então, o apoio por parte da OTAN passa por pacotes militar com provisão de armas, treinamento e fundamentalmente uma ampla capacidade de coordenação através de um sistema de comando e controle e de detecção de alvos, de inteligência, de sinais e fundamentalmente reconhecimento que incrementou qualitativamente a eficiência operacional das forças armadas ucranianas. Porém, tudo tem um custo, como que foi, no caso, o esvaziamento dos arsenais dos países da OTAN, principalmente para estoques de munição de artilharia. Isso, inclusive, é uma preocupação já publicizada por parte dos países da OTAN, inclusive, num recém artigo do Foreign Policy explicando que há uma situação dramática, porque as empresas contratadas, elas querem contratos de longo prazo e temem que, com o encerramento do conflito da Ucrânia, esses contratos não sejam cumpridos e essa expansão gere demissões em massa por parte do complexo industrial militar da OTAN, sendo que esses países também enfrentam graves crises orçamentárias em função de recessão e toda uma guerra energética. Então, esse apoio foi realmente decisivo para a sustentabilidade do conflito, para o prolongamento do conflito, para a maior eficiência de combate por pai das falas, mas a um custo significativo até na capacidade de sua ação convencional por parte das forças da OTAN em relação às toques de armas. Para vocês terem ideia, uma auditoria do Pentágono previu que, atualmente, a capacidade anual de fabricação de munições de 155 milímetros é de 80 mil munições ao ano. A Rússia emprega de 10 a 20 mil munições de 152 milímetros, que é o calibre equivalente por dia. Muito bem, Rodolfo. O que é interessante é, então, que nós temos que, aqui, nós fazemos análise neutra. Então, mesmo sendo bastante neutro, não puxando nem para um lado e para o outro, e saindo um pouco daquilo do planejado, nós podemos dizer que estamos diante de uma prox-war, de uma guerra por procuração, ou seja, a OTAN e os aliados da OTAN estão instrumentalizando a Ucrânia para guerrear com a Rússia, para desgastar a Rússia. Seria isso? Olha, é uma colocação muito pertinente e inteligente, inclusive que é um vácuo do direito internacional e do direito de guerra atual, que é o conceito de proxy war, ou guerra por procuração. Não é novo, durante a guerra fria isso ocorreu, principalmente nas guerras de libertação colonial, durante a África, na qual a União Soviética apoiava um lado nos Estados Unidos um outro lado de força beligerante, porém atualmente é de forma muito mais visível, porém não declarada. Atualmente temos, sim, no conflito da Ucrânia, uma guerra de procuração com emprego de dezenas de milhares de combatentes estrangeiros destes países sobre a rubrica de mercenários, nem sobre instrutores militares. Há também uma terceirização significativa com IMCs, ou seja, empreiteiras militares. E esse é um fenômeno cada vez mais recorrente nos conflitos atuais. Exemplo, República Centro-Africana, uma guerra de procuração, em que temos a Rússia com seus PMC, seus empreiteiros militares, e certas milícias mantidas por algumas multinacionais estrangeiras, europeias. Mesma coisa a Líbia, mesma coisa a Síria, e atualmente a situação caminha para também uma guerra por procuração no Kurdistão iraquiano. E a guerra da Ucrânia, ela evidencia claramente essa questão da guerra por procuração, que traz graves limpos jurídicos. Por exemplo, os prisioneiros feitos, os prisioneiros por uma determinada força liberigirante, dessas forças terceirizadas, como é que eles vão ser enquadrados? prisioneiros, de acordo com a Convenção de Ayrton, de acordo com a Convenção de Genebra, é algo muito complicado, algo tecnicamente muito difícil, bem como a coordenação dessas forças, porque sabemos que as guerras por procuração, elas têm grave dificuldade de certos respeitos a certas convenções de guerra. Então, é o que atualmente nós vemos no conflito da Ucrânia, uma guerra de procuração aberta, e a situação tende a se incrementar, porque embora as forças russas até o momento não tenham empregado tropas de terceiros países, já houve informações que ainda não confirmadas de tentativas de cooptação de mercenários afegãos e até mesmo iranianos, ou mesmo de países da SEI, para ajudar as forças russas junto aos próprios locais em Tompasso. E a Ucrânia já utiliza isso extensivamente dentro do grosso das suas fileiras.